Olá, está sendo aberta oficialmente em Havana, capital de Cuba, a segunda cúpula da comunidade dos estados latino-americanos e caribenhos, a CELAC. A presidenta Dilma Rousseff está em Cuba para participar da cúpula, onde deve discursar ao lado de outros chefes de Estado. Nas imagens, hoje você acompanha o início dos trabalhos da cúpula realizada no Centro de Convenções Pabexpo. A presidenta Dilma Rousseff já está na plenária. Ela chegou a poucos minutos acompanhada do ministro das Relações Exteriores, Luiz Alberto Figueiredo. Vamos acompanhar um pouquinho dessa abertura. Música Amém. 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 Com grande satisfação, damos a mais cordial bemvenida à La Havana, Cuba, aos chefes do Estado e do Governo. Portanto, você acompanhou aí pela orquestra a abertura oficial da segunda cúpula da comunidade dos estados latino-americanos e caribenhos, a CELAC. A CELAC busca aprofundar a integração política, econômica, social e cultural da América Latina e Caribe, tendo como base o pleno respeito pela democracia e pelos direitos humanos. Nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. NBR